A proposta enviada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul para análise dos vereadores é de parcelar R$ 32,2 milhões de dívida da contribuição patronal suplementar em 60 meses. Na justificativa do projeto de lei que chegou ao Legislativo na semana passada, véspera do feriado do dia 8, dificuldades de arcar com a quitação integral da folha de pagamento, que consome hoje 52% do orçamento municipal e atender às necessidades da comunidade cachoeirense. O projeto de lei que não entrou na pauta da sessão ordinária desta segunda-feira será defendido na Tribuna Popular pelo secretário de Governo, Fernando Cantarelli, e pelo procurador jurídico do município, Hélio Garcia. A proposição é um dos grandes desafios do governo na Câmara, que sofre pressão dos sindicatos de servidores municipais, que são totalmente contrários ao parcelamento da dívida, e defendem a quitação com os recursos que serão obtidos por meio do pagamento da outorga do contrato de renovação da concessão de prestação dos serviços de água e esgoto para a Egeia, empresa que assumiu o comando da Corsã pós-privatização. Contrato que já foi assinado pela prefeita Angela Chu e que renderá aos cofres públicos a soma de 20 milhões de reais. A prefeita, no entanto, tem outros planos. Nós fizemos um plano, Bernardo, para a aplicação desses recursos da outorga da Egeia. Então, será atendida a área da pavimentação da cidade, também a área da saúde no Hospital da Liga, para melhorar toda a infraestrutura de atendimento à saúde do município. Também vamos contemplar a área da educação investindo cerca de 3 milhões na construção de uma creche que nós precisamos, porque temos muitas crianças, principalmente de 0 a 3 anos, que estão sem matrícula por falta de espaço para abrigar essas crianças. Nós também vamos reservar um valor para as emendas impositivas dos nossos vereadores, como também um valor de, se não me engano, 500 mil, para fazer um pomar de frutas, um pomar para suprir as nossas creches. Um valor reservado para aplicar na contrapartida, tanto do IFAR, do Instituto Federal Farroupilha, como da medicina, do curso de medicina. Esses dois movimentos que foram liderados pela Prefeitura Municipal, desde o início, mas é um movimento comunitário, e que nós estamos torcendo para que dê certo. E também deixaremos uma, vamos dizer, uma reserva técnica, porque nós sabemos, por experiência própria, que todo planejamento, de repente, para executá-lo, pode dar algum probleminha de recursos, e aí nós teremos como aportar esses valores, caso haja necessidade em algum desses projetos. A manifestação dos secretários na sessão ordinária dessa segunda, inclusive, tem também como foco este esclarecimento, o investimento dos recursos oriundos do contrato com a EGEA. Em prestação de contas realizada anteriormente pela Prefeitura, esse cenário de utilização do dinheiro da outorga para a quitação da dívida do FAPS foi rechaçado pela administração, que considera desperdício de recursos. Em apresentação das dívidas da Prefeitura, a administração chegou a considerar esse cenário, mas optou por argumentar que o parcelamento da dívida seguia sendo a melhor solução. Entre as estratégias de negociação com os vereadores, o pagamento das emendas impositivas, que é uma das maiores queixas dos parlamentares, que tem compromissos assumidos em suas bases eleitorais.